As imagens de câmeras de segurança registram o momento que o carro branco para ao lado da calçada. A advogada seguia em um veículo escuro que para logo atrás do carro que levava o assassino. O suspeito desce, vai até o carro da advogada e conversa com a vítima por alguns segundos. Em seguida, ele abre a porta do veículo e atira. Os disparos atingem o rosto da vítima. Logo depois dos disparos, o homem se abaixa para pegar alguma coisa que estava dentro do carro. Em seguida, ele corre até o carro branco e entra pela porta do passageiro. Não é possível ver na imagem quantas pessoas estão no carro além do comparsa que está dirigindo o veículo. O carro da advogada, que provavelmente estava desengatado, desce e só para quando sobe na ilha da avenida. Segundo informações de populares, a advogada teria vindo até o setor para receber uma dívida e caiu numa emboscada nesta avenida. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado pela polícia, que deve analisar as câmeras de segurança de outras casas e comércios da região para tentar identificar o autor do homicídio. Obrigado. Obrigado.